Oi pessoal, bom dia! Felipe da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar uma outra novidade que a gente tem aqui no site, que é a Wendes Valentine, Catilé Wendes Valentine com o Festival de Ouro, tá? Planta muito bacana, olha só o tamanho que estão as plantas, tá? Detalhe, pra quem ainda não conhece a loja, é dessa forma aqui que a gente manda as plantas, tá ok? A gente não corta as plantas pra mandar pro cliente, então o cliente comprou, vai receber uma tolceira dessa forma aqui, tá? Nós não temos muitas com flores, então se tiver interesse em receber com flores, entre em contato conosco antes, tá ok? E olha só a cor dessa planta, olha a cor da floração, muito bacana mesmo, tá? Detalhe, ela tem um aroma bem suave, tá? Não é forte o aroma, mas é muito bom. E ela floresce sempre assim em cachos, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas isso tudo aqui é uma única haste de flor, tá? Que ela soltou com essa quantidade toda de flores, tá? Planta muito legal, planta de fácil cultivo, aqui, acho que aqui dá pra ver melhor, tá vendo? É uma única haste com todas essas flores. Tá? Então, tá lá na loja, o preço tá super bacana, pela qualidade da planta e pelo tamanho que é, o preço tá muito bacana. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, pra vocês entrarem e comprar, tá ok? Além dessa, nós temos outras plantas também, então se interessou, entra lá, comprarorquideas.com.br e garante já a sua. Olha só a saúde que tá essa planta, vou dar um close aqui pra vocês terem uma noção da qualidade que tá isso aqui. Coisa realmente de primeira linha, planta de exposição, tá? A preço bom, é planta de exposição a preço de planta comum, tá? Entra lá no site, garante já a sua, não temos muitas unidades, comprarorquideas.com.br. Até logo, pessoal!